10 tipos de pessoas no Brookhaven Número 1, o ladrão Ai meu Deus, entramos aqui amiga Vamos roubar a casa dos outros Vamos, vamos roubar os cofres Oxi, com certeza Deixa eu já pegar a bomba aqui Cadê a bomba? Você já tá com as coisas aí né? Já tô tudo aqui É bom mesmo, explodindo doida, tá ficando louca Vamos invadir Aqui ó a casa dessa menina, vamos ver se tá destrancado pra gente roubar Bora, bora, bora Ixi, tá trancada Tá bom, pega aí pra gente entrar lá dentro E eu vou roubar a casa dessa doida Eu acho que eu tinha que ter sentado mais na ponta Pera aí, monga Vira aqui Aí ó, vai Ai meu Deus, o negócio Já sei, entra aqui, vamos ver se aqui por trás dá Mas vai tá fechado Do mesmo jeito, ô tchonga Mas vai que a gente consegue usar o carrinho aqui dentro É, vem nessa porta aqui de vidro Pera aí, deixa eu sentar mais pra frente Vai, empurra eu lá pra dentro Eita, meu Deus, a gente vai ter que achar a casa que tá vazia Ó, vou pra 21 Porque, filha, na 21 vai tá Ué, o que que aconteceu comigo? Me bandeira, você acredita? Da 21? Eu acho que não, da 21 não Não, da 21 não, vai Vamos roubar, vamos roubar, amiga Pera, 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 onde é que fica? Onde é que fica? É aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó No closet Vem, vem, vem Aqui Ah, vai Pega, pega, pega Aqui Vamos, vamos, vamos Nem, não, monga É nesse daqui Vamos embora, vamos embora Que a gente tem que roubar mais casa Antes que ela tranque É, vamos Ai, vamos roubar mais casa Vamos roubar mais casa Número 2 Os que entram pra arrumar namoro Mais o dia de eu jogando aqui esse Brookhaven Nossa, hoje eu vou tentar arrumar namorada aqui, hein Porque eu só entro aqui pra arrumar namorada Ó, como essa menina é gatinha Deixa eu já mandar um oi aqui Oi Tem namo Ó, perguntei aqui pra essa menina se ela tem namorado Mas ela não tá me respondendo Vixe, será que tá me dando vácuo? Oi Quer Namo Você quer namorar comigo, linda? Eu pago pra você namorar comigo Por favor, namora comigo Você é muito linda Olha esse rosto sensual Que linda Meu Deus do céu Só que como ela não tá respondendo Acho que eu vou partir pra outra Que menina chata Ó, tem outra aqui no balanço Uma gatinha Deixa eu mandar aqui pra essa daqui, ó Oi, linda Quer Namo Vou perguntar aqui pra essa aqui Se ela quer namorar Que ela é uma gatinha Olha Que gatinha Meu Deus, o balanço na cara dela Mas tudo bem Eita, ela respondeu Essa aqui respondeu Já tá na minha Essa daqui Eita A gente vai namorar Eu vou namorar com essa daqui, hein Não Não tô não, tá Vixe Brincadeira Oi, quer Me namora gatão Ah, essa daqui quer namorar Eu vou mandar assim Aceito Momoi Vou mandar desse jeito Assim As novinhas gostam Desse jeito, ó Já vou aqui Dar uma flor pra ela Ok Então estamos casados Nossa, já casamos Que legal Arrumar uma namorada Já vou cobrir De encontrar ela na vida real Pra gente namorar Que legal Vamos, vamos, vamos Vem comigo Aí a gente já vai pra casa Tá Ela tá vindo Ai meu Deus Já conseguiu a namorada aqui Que top Número 3 Os zueiros Amiga, ó Vamos O que a gente vai fazer aqui no Brookhaven hoje? Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos lá, povo Ai, vamos Vamos fazer aquelas skins bem loucas Vamos Já vou montar a minha aqui então A bem doidinha assim Aquelas roupas bem loucas Vou montar a minha aqui também Eu vou ficar bem assim Bem estranho É, vou ficar bem doidinha Vou pôr a pele roxa aqui assim Bem uva Exatamente Vou fazer uma skin bem maluquinho Porque assim a gente só tá Meu Deus, me sequestraram aqui Ai que ódio Que esse povo Mas ó Eu vou fazer uma skin bem louca Porque Vai ficar bem engraçado Ó, tô terminando a minha já, hein amiga? Tá bom Tô fazendo a minha aqui também Vou colocar uma saia Um rabo Vou colocar um monte de coisa E esse menino que já tava atrapalhando A gente já vai zoar ele, né? Não, não vai ter que zoar ele Porque, meu Deus do céu É, a gente tem que zoar mesmo Deixa eu pegar aqui Ahn Vou pegar um carrinho Porque eu vou zoar muito O que você tá com a pele laranja? Meu Deus Virou um ET Gostou Eu não posso falar nada Que eu tô com a pele roxa Ó, spawna um ônibus aí Pra gente poder já zoar Ai que legal Tá bom Spawna aí Que a gente já vai sequestrar Todo mundo Deixa eu dirigir esse busão Entra aí Que a gente vai Já vai sequestrar Todo mundo Ó, já entrou um Pra nossa armadilha, hein? Ih Isso, razão Já vamos zoar Deixa eu aumentar a velocidade aqui Eu vou zoar aquela Aquela menininha Que tá ali na frente, ó Tem dois, tem dois Ih Peguei os dois Haha Vamos jogar Ai a gente pega o ônibus E joga da ribanceira Vamos Pega o povo Vai lá Vem, olha Esse povo tá fugindo Mano, por que, filhos? Vai fugir não Volta aqui Volta aqui Você também, filha Você acha que você vai fugir Exatamente Aí, pronto Olha, ela quer fugir Você tá vendo? Tô vendo Essa palhaçada Essa palhaça Pois eu vou jogar daqui do morro, hein? Um, dois, três E vai E morre Caiu com todo mundo lá dentro Ai, velho Adoro A gente vai zoar Vamos zoar mais gente, hein? Vamos, vamos, vamos Quatro Os ricos A gente tem que pegar uma casa rica aqui Pra fazer nosso RP, né? É verdade Tem que pegar uma mansonzona Vamos fazer aquela lá na praia, filha Óbvio Vamos pegar ela agora A gente é muito rico Não acredito Já tem alguém na praia Você acredita nisso? Como assim? Se roubar a nossa casa É, então vamos na montanha também Que é mais chique ainda, minha filha É verdade Ele que fica aí com a casa dele na praia É, fica com essa casa aí na praia Ó, cada coisa, gente É bem mais rico que eles Exatamente Ó, que nosso dindim Isso mesmo A gente tem que pegar aqui Deixa eu pegar também dinheiro Porque a gente tem que esbanjar Vou spawnar o melhor carro que tem, né? Isso Coloca o seu melhor carro Que eu vou colocar o melhor carro aqui também Isso mesmo Já pega logo a limousine Olha, nem vai caber na nossa garagem Tão rico que a gente é Tá vendo? Só falta a gente pegar também uma roupa bem... Ai, cara, é da casa sem piscina Não aceito isso Como assim? Porque eu tenho que ter piscina É, já coloquei também Tem que ter piscina mesmo Deixa eu fechar aqui a garagem E eu vou fazer uma skin bem rico também Que eu tô... Ó, é cagando dinheiro Exatamente A gente tem que aproveitar Esbanjar mesmo Isso mesmo Vou colocar aqui, ó Vou colocar um óculos escuro Muito rico Milionário Assim Também vou colocar aqui um monte de coisa da Gucci Ó Que chique Deixa eu pegar aqui minha maleta de dinheiro também Ah, aê Aí agora a gente pode Isoar o porco que não tem dinheiro Ah, sim Verdade Uhul Cinco Os caça mistérios Amiga, amiga, amiga Você ficou sabendo do segredo que tá tendo aqui? Eu fiquei Tem um monte de esconderijo escondido Tem, você tá sabendo daquele barraco Que tá tendo na delegacia Que tem um cartão Vamos lá explorar Vem comigo, vem comigo Sim, vamos Eu tava curiosa pra ver É, tão falando assim que vai ter ataque zumbi A gente tem que vir aqui pra explorar, né? Lógico Então, a gente tem que vir tudo Ó, a gente tem que subir aqui Que tem o segredo Que eu fiquei sabendo que você pega um cartão Pra desbloquear um segredo Ai, é um barraco que tá tendo Aqui, ó Entrei Nossa, meu Deus Deixa eu ver se tem aqui o mesmo cartão, né? Porque esse povo adora enganar os outros Peraí Eu não tô conseguindo ver, amiga Me ajuda Cadê Ai, pera Consegui, consegui Já pode sair pra fora da delegacia Peraí Ai, a gente tem que ir lá naquele segredo Me segue, me segue Sabe aquele segredo do hospital, né? Que a gente Você sabe como a gente é viciado Você é muito bom É, sim A gente tem que desvendar esse mistério primeiro Que todo mundo É verdade A gente tem que ser os primeiros a saber Sim Ai, a gente, ó Já fica bem Bem Lógico Isso, bem assim É, viralizados e tal Olha que legal Esse segredo aqui de baixo Top Que a gente teleporta lá pra praia Que eu fiquei sabendo também Que tem mais segredo aqui na praia Exatamente E a gente tem que usar esse cartão ainda, né? Vamos atrás de achar o lugar pra colocar esse cartão Acho que ali, ó É nessa casinha aqui Vem comigo Onde? Ah, papado É, eu fiquei sabendo Eu tava explorando aqui Nossa, dessa casinha eu não sabia agora Aí, ó Passa o cartão Ai, que cartão Entra aqui, entra aqui Aí a gente pode ativar os negócios É muito legal E diz que aqui é o segredo lá do ataque zumbi, né? É verdade Muito louco Top Sim Fez Os que formam famílias Cheguei aqui pra jogar Brookhaven E eu já tô atrás de procurar uma família aqui Porque não dá pra ficar sem família aqui nesse jogo Porque é muito segredo jogar sozinho Deixa eu ver se tem alguém aqui na creche É Olha, não tem ninguém, meu Deus do céu Ah, tem uma menina aqui, ó Oi, você quer ser da minha família? Oi Eu quero Porque assim, eu só entro aqui no Brookhaven pra fazer família Você tá entendendo? Eu também Tô aqui esperando no aguardo de alguém me adotar É, então vamos Ó, já vou espanar meu carro aqui Pra gente poder ir lá pra casa Eita Tá bom Deixa eu ver Eu vou espanar limãozinho Porque no meu RP ninguém é pobre não, meu filho Aqui é tudo rico Exatamente Calma, filho Eu vou esquecer você não Eu posso chamar de filha já, né? Pode Ah, então tudo bem Vou levar você pra minha casa Que a gente A gente ainda tem que procurar uma mãe É verdade Precisa de uma mãe Vó, tia, vó É, ó Aqui já tem uma, ó Vamos chamar essa aqui pra ser nossa mãe Epa Oi, seja mãe da minha filha Seja mãe da minha filha Por favor, minha filha tá precisando de uma mãe A gente forma uma família Por favor Isso Aí, ó Chama ela Porque eu acho que ela vai aceitar, hein Deixa eu tentar pegá-la aqui nos braços Manhê Manhê, banhê Sete Os que só entram pra atrapalhar Nossa, vamos lá atrapalhar esse povo que tá tudo aqui, ó Você tá vendo o que que tá acontecendo? Vamos, vamos, vamos Ah, já pega Já pega seu carrinho aí pra nós pegar esse povo Jogar lá pra baixo Já vou pegar esse daqui, ó Já vou grudar esse moleque nessa menina aqui Vou pegar essa daqui, ó Isso Isso, pega todo mundo Vamos atrapalhar, vamos atrapalhar Ó, tem um doidinho aqui, ó Isso Bora, pega Aí já peguei também esse aqui Peguei esse aqui também Eu vou pegar, sabe o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um carro E vou passar e atropelar todo mundo Isso, faz isso Vou fazer, aqui, ó Vou jogar essa daqui daqui de cima Já peguei um aqui, ó O carro já tá quebrando, meu Deus do céu Tá um bolo de carro Vou jogar esse carro em cima desse menino Joguei a menina lá embaixo Isso mesmo Que a gente tá aqui só pra atrapalhar Porque, ó Não tem nada pra fazer nesse jogo não, viu? Exatamente Exatamente, também tem o nosso Só entra aqui prazo de uma vez É, ó Vou pegar esse moleque aqui Isso, pega ele no carrinho Eu vou pegar o outro Vou pegar o outro Aí a gente joga lá de cima Isso, isso, isso Calma aí Vem aqui o leque Pega Peguei Aí, vamos, vamos Bora, bora, bora Ô, menino Ele ficou fugindo Deixa eu pegar essa Aqui, aqui, aqui Vou pegar essa menininha Que tá entrando na casa, ó Aqui, ó Pera aí Que eu vou pegar essa daqui Você vai vir Aqui agora Vocês duas Você também Aqui, ó Vou jogar essa daqui de cima Vem, vem Aí, ela tirou a casa Vou jogar daqui de cima, hein Uhul Joguei Eu vou jogar daqui Ah, caiu de lá embaixo Véi, é muito legal ficar atrapalhando o povo Sim, eu joguei um céu rolando aqui Isso mesmo Oito Os barraqueiros Meu Deus, eu já não aguento mais aquela menina que fala que vai me pagar e não vai Pois agora eu vou bater lá na porta da casa dela Que eu vou fazer um barraco lá na frente Que se ela não me pagar agora, ela vai ver Vixe, Maria Ô, de casa Pode abrir essa porta aí que eu preciso do meu pagamento Quem é que tá achando agora aqui? Quem é você? É você, sacaloteira Você acha que eu esqueci que você não me pagou? Tinha que ser você, né, seu chão? É, dá meu dinheiro agora Eu tô vindo aqui cobrar mesmo Pode me pagar Não vou pegar não? Tá Vai pagar sim Então vou botar fogo nessa casa agora Você vai ver, quer ver? Vou pegar meu... Ô, ô, ô Tô nem aí É, você vai perder sua casa Você vai ver Vou apoiar fogo nisso aqui e tudo Só nojento Tô nem aí, enfim Vou ligar aqui, ó Todas essas coiseiras Vou ligar Vai pegar fogo nessa casa Já que você não quer me pagar Não vou apoiar tudo não Tá, vai ficar sem endividado Não Eu não tô nem aí Ah, fia Você compra as coisas e não quer pagar Caloteira véia Tomara que sua casa pegue fogo também Ninguém vai não confiar em mim É, né, caloteira véia Agora pronto Agora ao invés de você comprar as coisas e pagar Não, a menina fica segurando essa mão de vaca É, ouvir Ninguém ameaça confiar em mim Agora você vai ficar aí Seu tchon É, eu vou chamar esse povo pra queimar essa casa véia Eu vou ligar essa lareira aqui de dentro Vai pegar fogo em tudo Você vai ver, tá? Não vai não Faz barra com medo E até a próxima Que eu vou vir amanhã aqui de novo Cobrar você, sua nojenta Ih, pode vir Que eu não vou pagar nunca É, então vamos ver Nove Os que só entram pra trabalhar Amiga, amiga Você vai trabalhar do que hoje aqui no Brookhaven? Eu não sei A gente já trabalhou de polícia Vocês vão trabalhar de bombeiro hoje? Ah, vamos, né? A gente fica resgatando o povo aqui Isso Eu já vou lá direto Deixa eu já pegar aqui meu hoverboard Pra chegar mais rápido Isso Ai, que legal De bombeiro eu nunca trabalhei Mas o povo aqui A casa deles pega fogo rapidão, né? Porque eles ficam fazendo Exatamente Essa zoada na casa dos outros Que só por Deus Exato Eu já vou pegar o carro aqui Isso, eu já vou pôr minha roupa de bombeiro também Pra combinar Isso, arrasou Combinar super aqui Porque a gente Olha Quando o assunto é trabalho A gente faz certinho Exatamente Pegar o extintor Já tá aqui pronto Boa, boa, boa Deixa eu pegar aqui Já peguei aqui Não esquece de pegar o emprego na cabeça E a roupa É verdade Aqui Isso Ótimo Perfeito Beleza Então vamos atrás agora De resgatar a casa das chamas, né? Eu não sei se tem alguma casa pegando fogo Mas vamos lá, né? A gente vai atrás A gente coloca fogo também E finge que tá É, vamos fazer isso então Coloca fogo e finge que É Aqui, ó Essa casa aqui Essa aqui, ó Essa daqui deve tá Vamos, vamos Vamos entrar nessa aqui Vamos Meu Deus do céu Tá aberta Tá aberta Mas não tá pegando fogo Ai, liga as coisas aí pra apanhar fogo Vamos, vamos, vamos É, coloca fogo em tudo aí já Aqui, ó É, tem que ligar Porque daí a gente finge, né? Que a gente tem emprego e tudo mais Exatamente Muito legal Deu certo, deu certo Vai, vamos apagar Meu Deus do céu Deu certo, velho Acredito Vamos apagar tudo Bombeiros Bombeirinhos, bebês Aqui, ó Vou apagar do banho Arrasando Apaga lá de cima, tá? Tô apagando de cima Aqui do quarto Legal A gente faz o fogo Mas a gente apaga também, né? Porque é nosso emprego Exatamente A gente precisa trabalhar Verdade Dez Os que gostam de ficar bugando Eita, vamos bugar já Já entrei aqui no bug E já vamos bugar Você sabe aquele Vamos, vamos Você sabe o bug de voar? Sei É muito legal Já diminui aí no máximo É, já diminui Vamos Pera aí Que eu não tô conseguindo Aê Vamos lá pra casa da mulher Pra gente bugar na porta dela Vamos Barbie Butch Fry Vai indo, vai indo Que eu já tô indo atrás Ai, meu Deus Eu tô saindo Tá bom Acho que esse bug Não funciona mais não, viu? Meu Deus do céu Será? Mas ele era tão legal É, mas eu acho Que não tá funcionando mais não, hein, amiga? Mas do mesmo jeito A gente pode invadir A casa da mulher lá Exatamente Vamos Vamos então Vou pegar meu overboard Aqui, já vou lá pra casa dela Bora Deixa eu pegar aqui A cesta Que vai precisar, né Da gente, pra gente entrar É verdade Aqui, a casa dela Vamos nessa daqui, ó Tá destrancado Bora, bora, bora Aí, já buguei Já buguei na porta Uhul Você consegue entrar aqui? Deixa eu ver se eu consigo Puxar você com o carrinho Vem Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui, ó Vou puxar você, hein Ih Acho que não tá indo mais, amiga Você tem que bugar Pega a caixa Pera aí Eu vou te dar a caixa E você buga por dentro Buga que nem eu Tá bom Vai, vai, vai Fica clicando assim, ó Isso Aê Bugão Acho que tem mais algum bug Aqui pra cima, né Será? Vamos ver Ah, vamos aproveitar E bugar dentro do cofre dela Vamos Se não der pra bugar A gente estoura ele daí Verdade Aí, buguei dentro do cofre dela Você conseguiu, deixa eu ver Consegui Deixa eu tentar pegar o dinheiro Eu não tô conseguindo clicar no dinheiro Ai, vai ter que explodir mesmo Mas, ó Eu consegui bugar aqui dentro Isso que importa Aí, aí, aí Explodiu? Explodiu Então tá, vou tentar sair agora Aê Aê, pega o dinheiro dela Vamos vazar Bora, bora, bora Buga de nós pra sair É, vou bugar, vou bugar Aê, boa Vamos vazar daqui Que a dona chegou, hein Corre Misericórdia Vai, Larissa Corre Eu tô indo Eita, amiga É pra bugar pra sair Não é pra bugar na porta, não Misericórdia 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 Uh, eu tenho que fazer Misericórdia Misericórdia Obrigado.